Música A CRT Ambiental é a empresa que opera os serviços de coleta de lixo, transporte e tratamento de lixo em Bragança Paulista, adquiriu 12 novos caminhões da marca Mercedes-Benz equipados com compactadores de lixo. Parte da nova frota esteve no passo municipal para ser apresentada ao prefeito Jesus Chedid e o repórter Fábio Silvério acompanhou. Dedé, a entrega desses caminhões hoje para a prestação de serviço da coleta de lixo para a cidade, qual que é a importância de estar adquirindo esses equipamentos aqui para o município? Hoje é o momento de fazer uma entrega oficial de 12 caminhões, são caminhões novos, modernos, fabricação Mercedes-Benz, modelo Atego 1719, o implemento rodoviário é um implemento da marca Uzimeca, uma das melhores marcas produzidas no Brasil, capacidade para 15 metros cúbicos. E junto com essa entrega nós estamos apresentando também a nova identidade visual da nossa empresa. Nós temos uma nova logomarca, nós temos um novo nome para ser apresentado e ela vem junto com essa renovação de frota, que é denominada CRT, CRT Ambiental. O que significa CRT Ambiental para as pessoas entenderem quando elas irem na rua? O C é de coleta, o R é de reciclagem e resíduos, o T é tratamento e tecnologia ambiental. Por que tratamento e tecnologia ambiental? Hoje nós temos dois segmentos de tratamento em Bragança Paulista. Um que está em prática, que é o Atego Sanitário de Bragança Paulista, onde todo resíduo coletado é destinado para lá. Recentemente nós passamos por um processo de licenciamento ambiental, onde a EmbraLixo, a empresa ligada à CRT, ela adquiriu uma licença prévia de instalação de uma usina de gasificação ambiental. O que é uma usina de gasificação ambiental? Quando essa usina ficar pronta, o ano que vem, parte do lixo coletado, ele vai passar por um processo de queima. Essa queima vai gerar um gás e esse gás vai gerar uma energia. Então são novas tecnologias, novos destinos diferentes para o lixo de Bragança Paulista. A gente quer parabenizar a administração municipal, parceiros que somos delas, não poderíamos deixar de fazer essa entrega oficial à nossa administração. Esse investimento, mais ou menos, está estipulado em que valor? Esse investimento foi estipulado no financiamento bancário pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil, na casa dos R$ 5.281.000. Em relação ao benefício que o município vai ganhar, o quanto que melhora a prestação de serviço? O benefício que a população vai receber, na verdade, é uma agilidade na coleta, ela vai ser mais ágil, ela vai ser mais rápida, então isso transforma o serviço de maior qualidade. E com certeza eleva o nível da questão ecossocial, da questão ambiental, de um trabalho melhor adequado? Sim, com certeza, toda certeza que sim. Secretário, hoje a entrega desses 12 caminhões, quanto que é importante para o município, para a coleta seletiva, para o trabalho de coleta de lixo do município, como o senhor avalia? Nossa, isso é muito importante, você sabe que vai ajudar muito, né? Porque o município é grande, né? Então esses caminhões vão ajudar muito. Está de parabéns a Carreteiro, né? Por essa iniciativa aí, também estava na hora de trocar a frota, né? Mas parabéns para o Zé, ele está de parabéns a respeito da firma dele, que está indo muito bem. E esse aí vai ajudar muita gente, né? Porque o município é grande, é o que eu te falei. O município é grande, a gente anda muito aí e está muito a desejar. Agora, com certeza, vai melhorar muito. E a função do poder público, que é fiscalizar o bom serviço prestado, chegando esses caminhões para a empresa, só vai elevar essa parceria entre poder público e iniciativa privada, a iniciativa privada investindo para o bem geral do município? Com certeza, isso aí vai dar tudo muito certo, né? Porque você sabe como que é. Hoje, o pessoal, são muito bagunçados, né? Você joga lixo na lixeira, joga entulho, joga, sabe? Isso aí complica um pouco, mas a gente agora está fazendo uma fiscalização e com certeza vai melhorar só no... Para o pessoal só jogar lixo, né? Deixar o entulho do lado agora, fazer uma outra coleta para ver se melhora um pouco a nossa limpeza da cidade. E essa nova tecnologia desses caminhões também colabora com essa questão ambiental. Cada vez mais o mundo pede por coleta seletiva, pede por uma coleta mais assertiva para proteger o meio ambiente. Ah, com certeza, né? Hoje, está mudando tudo, né? Então, tem que ser muito bem preparado, muito bem cuidado. A cidade está sendo. Graças a Deus, estamos aí com equipamento bom agora, né? Doze caminhões vai fazer a diferença. Eu converso com o deputado estadual Edmir Chedi nessa entrega de caminhões. Deputado, a importância desses caminhões agora para o município, quanto que vai elevar o nível dessa prestação de serviços? Olha, estou muito feliz de ver aqui a Prefeitura de Bragança e a empresa Carreteiro renovando a sua frota de caminhões de lixo. Afinal, investimento de mais de 5 milhões de reais da iniciativa privada na coleta de lixo. Isso é fundamental para aqueles que operam todos esses maquinários e equipamentos. A gente precisa mais rapidez, agilidade. Os caminhões têm tecnologia nova, né? Tanto de economia de combustível quanto a poluição no ar e também a qualificação do caminhão. Hoje, está dentro de tudo aquilo que as normas demandam. A gente tem que parabenizar a empresa, todos aqueles seus colaboradores. E a diretoria, no nome do Dedé, que esteve aqui entregando os caminhões, mostrando ao pessoal da Prefeitura o novo início do trabalho. A gente espera que esse serviço melhore cada vez mais. A população de Bragança aumentou muito. Em função da pandemia, muitas pessoas dos grandes centros vieram para Bragança Paulista. Aumentou muito o lixo na zona rural. A gente tem conhecimento e a Prefeitura está tomando as providências para ampliar essa coleta de lixo e a destinação final também. Então, é importantíssimo isso. É meio ambiente que tem que ser tratado. As pessoas ajudarem. A Prefeitura, do ano passado para esse ano, multiplicou por quatro a coleta seletiva. As informações que eu obtive com a Secretaria do Meio Ambiente e com o proprietário da empresa. Então, coletava cerca de 110 horas, está coletando 440 horas a seletiva. Isso deve aumentar ainda mais, porque a gente precisa tentar reciclar o máximo possível, tendo em vista que o nosso meio ambiente é o nosso meio de vida. Se a gente não cuidar do meio ambiente, aqueles que virão depois de nós podem sofrer muita coisa. Falta de água, falta de energia, consequentemente, problemas de saúde, falta de água mesmo para a gente poder beber e se devolver. Então, a gente precisa cuidar do meio ambiente. Eu acho que a empresa, carreteiro, com seus colaboradores, o pessoal, estão fazendo a parte deles. É importante que a população também o faça, separar o que é lixo que pode ser reciclado, para que vá para uma recicladora. A Prefeitura está fazendo uma nova legislação sobre reciclagem também. Tem ecopontos sendo implantados na cidade, já tem o segundo ecoponto. Acho que vão ser quatro para recolher também todo esse material de construção também, que é importante a gente fazer a reciclagem. Parabenizar a Bragança. A população vai colaborando, as empresas vão melhorando, a Prefeitura também. Eu acho que é um conjunto. Isso demonstra que Bragança está indo de encontro com o que o mundo todo hoje está seguindo, essa questão da preocupação com o meio ambiente. Preocupação com o meio ambiente. A Prefeitura está indo ao encontro daquilo que é necessário para alcançar seu objetivo. Bragança já tem uma pontuação maravilhosa no felo verde-azul do governo do estado de São Paulo. O tratamento de esgoto está melhorando, a FABEP está melhorando, implantando mais o recolhimento de esgoto ainda do que tinha, para tratar o esgoto, que antes não era tratado. Distribuição de água potável também. A Prefeitura está investindo bastante na drenagem da zona urbana e na zona rural, para adequar também. Isso é importante, a população tem colaborado muito. Doze caminhões novos. O que significa? Colher o lixo, cuidar do lixo, dar tratamento ao lixo, dar rumbo ao lixo. Caminhões também, vale destacar, que vão de encontro com a questão da preservação do meio ambiente, com uma tecnologia toda nova. Tecnologia ultra-moderna. Cinco milhões de reais. Mais saúde para a população. Cada vez mais importante pensar nessa questão da coleta seletiva, né? A coleta seletiva é prioridade. Sempre foi, desde que eu assumi a Prefeitura. E aí E aí Obrigado.